Segura o pistoleiro aqui, puto da vida Toma Toma, porra O pistoleiro tá puto, tá puto, rapaz Tem o cara aqui do lado Ai, tem um cara atrás que passou galo, nem me viu Nossa, só dou headshot Nossa senhora Mas é bom de bandido, rapaz, bandido Bandidos e bandidas Amigos e amigas Companheiros e companheiras Muchachos, muchachos, boludos, boludos Peregrinos, peregrinas Mediamo Ah, não creio que vocês esperaram de noemo, cara Esperaram de noemo, no Seguem, galera, dizendo mais um vídeo comentado Pra vocês E hoje, pessoal, o primeiro gameplay aqui De pistoleiro, cara El pistoleiro Del capeta Aquilo, Beto Filho, o Rardline Meu querido Ah, mataram o cara que eu ia matar, velho E vamos ver o que a gente vai arrumar nesse bagulho aqui, velho Nego reclamou da magra, mas eu não achei de todo ruim, não, velho Já comi piores e paguei Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui Pistoleiro é muito bandido, cara Muito bandido pra carajo Tá ligado, né, cara É um cara ali Puta que até Não creio que moriu Não creio que moriu Mas matei também Sim, matei também E esse game Que eu conheço mesmo da Rockettes, meu camarada Aaaaaaah Ligue-se nesse vídeo Conhece o primeiro link Nesse vídeo Que é bem bacana Você vai ter a garantia de um PC gamer na sua casa Como eu sempre falo E também tem periféricos, né, velho Tem penisféricos A Raze de Chico A Serra de Tech Entre outros, meu camarada É um grande participador aqui do canal Zigueiro Eu agradeço por isso Então vamos lá Guarda, né, velho Guarda, né, tiro Pistoleiro Esse é como 3 barra 2, cara Tá bonito Tá bonito Vou dar um pequedeio aqui A ver que eu consigo arrumar alguém por cá Estou quase saindo fora Del mapa Não, não Vamos para dentro Agora O pacotito está lá embaixo O nego lá embaixo Que eu tô ligado Tá viradito aqui Tome, tome, tome Pra nem saber Tem outro cara lá embaixo também O cara lá embaixo Paradito, cara O nego recuperou o pacote Tô jogando um hastezinho aqui, cara Modelo muito bom Pra você se divertir, velho Ai, ai Matar nunca já entendeu, velho Ai, vaza daqui, velho Vai dar ruim, zigueira Nem eu tô sentando dentro Zigueira dos pelotas Tá aquela ruxada por aqui Eu tô com 21 de vidro Sem pacotinho de munição Vou ter que dar aquela marcada, velho Tô fora dos poros Tô comedito, assim Pistoleiro Esse tá muito comedito, cara Puta que é, tem mais Tô com 30 de vida Acaba, mas é 30 de vida Eu tô de fora, mas certeza Tô ouvindo barulho Eu tô narrando Não tô ouvindo onde o cara tá vindo Tô narrando Não tô ouvindo onde o cara tá vindo Matou de cá, lá embaixo Eu tô ligeiro aqui Já destruí o agulho do carro ali, ó Vou recarregar aqui M-379 Aqui, ó M-79 Para ver o que vamos O que vamos conseguir matar também Tem um cara aqui na frente Do zigueira dos pelotas Não tem que só fazer o objetivo aqui Não vai ser fácil hoje não, velho Vai ser fácil hoje não Filha da puta, morre Já tomou outro cara lá embaixo Aqui, o hit-rag O hit-rag tá gostoso Delícia ali, velho Solta naquela fonteira Que tiveram que o fogo Ai, aqui pega fogo Tomei no fogo, bicho Olha lá, comece Tô pegando fogo Não tá aquela marcada aqui Vamos ver quanto a frega do zigueira 5 barra 2 Tá quase que a gente ter Jogado de pistola Mas o jogo tem que ser Na muita malandragem Quando eu falo pistola Eu quero dizer revólver, tá galera Quem sabe isso aqui é um revólver Mas é pistola Mas funciona tudo do mesmo jeito O cara bate Toma Ah, 41 não Segura E não vai tentar isso novamente Pistoleira é isso aí Caramba no flanqueamento Do pai bola Sim, tá bom galudo Galudo, rapaz Vou dar aquela roxada aqui Vou jogar pelas costas De um cara com pacotinho Olá, tá também Que eu tô ligado É pistoleira Vila muito espanhola Tá ligado Que esse espanhol aqui É muito bonito Não, não, não faça isso O cara não faça isso De onde, cara É telhado, né Não, tava telhado Não, tava aí embaixo, né, velho Filho de la puta, cara Puta que te pariu Andate la puta Soltou um redshot nesse jogo, cara Só tu emo redshot Neste ruego, cara É exato Não fucking believe Vou nascer junto com esse cara aqui Vou tentar pegar o malote Pelo louco E o filme é forte, filhão O nego tá sentando O dedo aqui no menino Tem nego em cima, não Ó, tem um cara que Ué, de onde esse cara caiu? Cadê esse cara, bicho? Segura Ai, matei dois Sai, sai Sai Ai, eu acabei de matar, velho Sai, por favor Obrigado Vou ficar aqui Dá aquela marcadinha aqui, ó Dá um rolê, né, mano Esperar o life regen Funcionar aqui, ó Aqui é blindado, filho Aqui é blindado Vou atropelar, filha da puta Vou atropelar de ré Te enganei Te enganei Te enganei, né, velho Bisteleiro é isso aí, ó E meu life regen Não volta, velho É isso mesmo Volta aí, por favor, velho O malote tá aqui, cara Pega o pacote Pega o pacote Peguei, agora entra no carro Ardeu, Ayrton Errou, errou Tá me chamando no Steam Arrumou, pistoleiro Vamo lá levar os malotes no lugar, velho Nosso teus ossos, meu querido Vamo levar pra fuga Tô perdidão Ó, isso aqui não é na fuga, velho Na fuga não temos limite Pera aí, vou ter que dar uma ré Que o bagulho ficou ruim É meio que o bagulho é blindadão Entra comigo aqui, galera Agora tem negócio de ser Que eu atardo o gol Aqui, o pistoleiro faz tudo, meu querido Pistoleiro astuto, cara Faz tudo Tá, 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 tá Tá na quessa, Jesus Tamo como, rapaz? É de trilha o bagulho, rapaz É de trilha, filha, ó Vem galo, vem galo É nóis Assim que chega, ó Ó, ó Bela, bela, bela pilotagem Bela pilotagem Eu vou ganhar vários pontos Agora tem que Ai, ai Preciso de ajuda, gente Preciso que vocês me ajudem Vou sair daqui e eu vim com Ih, rapaz, agora vai dar ruim Agora vai dar ruim Agora vai dar ruim Vamo pro outro ponto Taca a granada no meu carro, não, feio Taca a granada no meu carro, não, feio Porra Tô com o malote aqui, ó O nego tá sentando o dedo no zigueiro, filhão Vou chegar com, ó Chega o galo Chega o galo Tô só no dibre Tô só dibrando os caras tudo Vem Ó, na malevolência Na malevolência Toma Ai, tomei o caceteito na boca, velho Não valeu Não valeu, cara Pô, time, me ajuda aí, velho Tô com o malote ali Tava no carro de fogo Não teve um corno pra sair pra me dar um tiro Cara, pistoleiro Não tem como acertudo, ó, cara Não tem como acertudo nessa porra Puta que até pariu Vou nascer aqui Vamos ver se você vai pegar o malote de novo Com o malote louco Vai com o default Defina a foto 9 barra 4 Nossa, mãe Não matei ninguém Não matei ninguém, velho Foi o tiro mais épico da história Pegou um no moinho, velho Tinha 188 vagabundo ali de polícia Nossa, tô de caderno Nossa, tinha feito a farra do boi, velho Mas pena que eu estava de pistoleiro Vou nascer aqui, não A malevolência vai vir seco aqui Nasce e vaza Nasce e vaza Nasce e vaza Ixi, rapaz O pacote tá comigo Fudeu Puta, logo comigo o pacote Não matei o cara Fudeu Corre zigue-zague Vou nascer no volume Eu nasci, velho É, pai, tá o dedo no cu Rasgar mesmo Ai, socorro Me ajuda aí, mano Ah, que isso, cara Essa foi feio pra caralho, velho That snipe Vamos lá, pistoleira Continua, cara Continua Não se é foda Mas você deveria ter também, cara Vamos nascer com esse cara aqui, ó Na malandragem Tá difícil de levar o pacote Pro objetivo, hein, velho Pega no pecito, cara Pega no pecito Vamos lá na malandragem Do pai, bolo Basta, cita, nove Basta, tem morrer Três vezes na roll, velho Três vezes sequita, cara Mas esse mapa aqui Não aconselha Não é muito bom Pistolê, não Ixi Ai Sniper Socorro E se acabar Vamos jogar mais um Não dá nem tempo, velho Ah, tô fotito, cara O negócio tá me merando O acalho é sniper, cara O cara lá embaixo Vou tentar pegar Um tiro, hitmark Dois hitmark Beleza Dois hitmark e 38 Tá tranquilo pra caralho O jogo tá real, mano Magno, ponto 44 Rapaz, é do Rambo O chupuletinho é do Rambo, bitch Essa fera aí Vou dar aquela ruxada aqui Tá difícil de levar o malote Nego na frente Seguir que eu tô dirigindo Mandar uma moab aqui, ó Chupa Mal dropar o bomb Vamos perder E vamos ao próximo round É Galiodonis Quem foi? Quem foi? Perdemos E vamos ao próximo round É pistoleiro Até que representou Até que foi bem Tentou fazer o objetivo Mas eu não conseguiste E vamos ao segundo round Tecito Porra, pistoleiro É um cavaço, cara Puta que até pariu Agora sim Vou jogar bem Porque agora estou com colete Cara, estava sem colete Não contavas que estava Sem colete É que acabou a gasolina Da charrete E vamos lá Segundo round Está presto Era começar A pistoleira Está com plegas Enfego Cara, está com plegas Enfego Tem carrito Opa, opa Celularcito Vou nascer aqui também E vamos lá Cara, isso é bom É de criminoso Sim, criminoso Rapaz Vamos na porra Vamos a pé, velho Ah, gente Nasce pertinho daqui Puta, isso aqui é pica Pra caralho Eu vou pegar uns pontinhos Aqui, eu vou marcar Aqui, ó Deixa que eu planto o pacote Deixa que eu planto o pacote Velho Play de Hotwire Ó, pacote As vim plantede, mano Agora, meu irmão Segura Que é tiro Porrada e bomba Filhão Vou até subir nos Paranaui Aqui O negócio é pegar os malotes Tudo e levar pro lugar Mas nego vai vir como? Seca ou atrasa Ele é gol Deixa eu começar aqui, ó Acho que tem um cara Lá embaixo Vou usar o M79 também Que o estoleta Minha filha de Deus Até parece uma pistola lá Só que não Ó, nego vai vir como, hein Nego, vem como? Vai se pega Uh Oh, baby It's a beautiful shot, my friend It's a beautiful shot Agora a galera tá chegando Você que atragou o cara Em cima do ruim Vem aqui, ó Morre, demônio Caralho Não foi na cabeça Eu liberei a granata Granata, vai voar Vou recarregar o bagulho Tem outro cara Ele também vou mandar lá embaixo Acho que foi que o The Police Não pegou no cara Tô marcando, velho O negócio é de esperar um pouco Aqui, tô com 33 de vida Tem um cara lá embaixo Também que eu tô ligiando Pistoleiro é isso, mano Pistoleiro é a sabedoria Ai, se eu tivesse uma mirinha Puta que parou Uma mirinha, isso é bom demais Nesse wego, cara Morre Morre a caminho Morre a caminho Mas sai daqui Vou pular aqui Já tá me snipando aqui Que eu tô ligiando Mete a cara aqui É macho Ai, meteu Socorro, socorro Mata o cara, mata o cara Tá fodido, caramba É nóis O pistoleiro joga muito Ó, já tamo levando os malotes, hein, velho Já tamo levando os malotes Vai ser o jogo mais rápido Isso, bem que não Nunca é tão fácil Esse mapa aqui é pica Pra levar os malotes, velho Tô naquela loxada Que eu fiz com eu arrumar alguém aqui, ó Tô na sabedoria do pai bola E o cara não me viu Que isso, velho O cara tá deitadão Lá, que tá camuflado, rapá Mas eu queria Pistoleiro as bandidas Tô segurando o front Tem que ter pistola Vou ficar do lado desse pacotinho Tô aqui, vamos esse cobraceiro Começamos como? A gente tem que comer Sogaludo, velho Vamos levar o malote aqui, velho O cara tem que levar lá Nossa Bora, caralho Ih, a pistoleira agora tá com Ó, ó Ó o pistoleiro Pistoleiro santaninha de metraca Mas é filho de Deus também Porra Segura o pistoleiro aqui Puto da vida Toma Toma, porra O pistoleiro tá puto Tá puto, rapaz O cara aqui do lado Ai, tem um cara atrás Que passou galo Nem me viu Nossa, só do headshot Nossa senhora Nossa senhora Puta que pariu Que coisa bonita, Jesus Que coisa bonita Até pegar umas munições de pistola Aqui que eu não vou morrer Mais nessa porra Senta o dedo Ai, me viram, me viram, me viram, me viram, me viram, me viram Fudeu Vou morrer Head glitch, head glitch, galera Head glitch Head glitch Cadê os carros? O malote, objetivo pra quê, né? Se bem que eu tô de pistoleiro, cara Pistoleiro, deixa isso aí, mano Tem um cara aqui que eu vou ter Cuidado Ai, mataram, salvaram, salvaram, cara O problema é quando você erra o primeiro aqui, o bagulho sai da mão, teu cara lá embaixo já tomou um tiro Já tomou outro tiro, pistolei, outro, levou mais um, já vai acabar e vamos terminar com a luta, hein, velho Se terminar, vamos terminar, galinho, garnizei que usamos como? Proteja o portador, proteja o portador, tô protegendo Tô protegendo o portador, é vitória, acho que não vem não Pega da puta, não vem não, malote é nosso, rá, rá, rurru, bagulho é louco não, rapaz Nós é bom de bandido, fica aqui, filho, pelo amor de Deus, é nóis É isso aí, galera, se não gostar desse vídeo, não gostar desse vídeo, tem bastante coisa legal Com a 12 barra 0, cara, flawless, victory É isso aí, galera, se não gostar desse vídeo, cita um abraço e valeu Na descrição tem Rocket, alta rede, as minhas sociais do Zigueira e as camisas do Sequerita Fui Tchau